Eu digo vai, vai achando que não vai doer Não vai ser molezinho a esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acaba Quando o teu porre passar Quando a ressaca de salvares vem chamar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ele ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela moça revoada no colchão Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela moça revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Olha, fazendo dom, dom, dom Eu digo vai, vai achando que não vai doer Carioca se diz Carioca se diz Tudo se diz Vai Quando a balada acaba Quando o teu porre passar Quando a ressaca de salvares vem chamar por mim Só não esquece que eu te avisei Que iria ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela moça revoada no colchão Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Para a Luana Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela moça revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Oi Ah, 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 ah É o Mago Sampa Bora, Vitinho Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela moça revoada no colchão Tu pode me evitar Pode me bloquear Não, mas não Vai